Olá, hoje vou falar sobre a importância da literatura infantil em sala de aula. Como trabalhar bem os livros infantis com a criança? O que fazer para que o aluno adquira prazer pela leitura? Quais os instrumentos que o professor deve utilizar para que esse aluno adquira o gosto de ler, busque por ele mesmo o caminho da leitura para a sua vida? Literatura infantil, ela está intimamente ligada com a imaginação da criança. Quanto mais cedo a criança for inserida nesse mundo alfabetizador, nesse mundo imaginário, nas belezas que trazem os livros, mais cedo ela estará apta para se tornar um leitor em toda a sua condição, em pleno desenvolvimento da sua cidadania na sociedade. Nos livros que tem o algodão doce que queria ser novo e o peixinho que queria voar, trabalha justamente a questão da imaginação, da crença da criança na capacidade das suas potencialidades. Por meio de personagens, fazemos uma interação para que a criança sinta-se apta a realizar os seus sonhos, trabalhar sonhos, trabalhar objetivos de vida e trabalhar a importância da leitura, deve ser uma preocupação, um prazer do mestre em sala de aula. Mestre, seja você uma mola propulsora na vida do educando. Sei que este é o seu sonho, este é o seu sonho, este é o sonho de todos nós educadores. Informe-se no site www.marildaconde.com.br Ou pelo e-mail marilda.com.br Telefone 3184306660 Será sempre um prazer a interação com cada um de vocês. Muito obrigada! Tchau! Obrigado.